Não Me Lembro O que era lindo se perdeu, só eu sei o quanto me doeu De nós dois quem mais sofreu fui eu e você ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Servilhar a luz na minha escuridão A felicidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Foi tanto querer um mundo de ilusão Servilhar a luz na minha escuridão A felicidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Não me lembro quanto tempo faz Não esqueço que te amei demais Foi embora e levou minha paz Me deixando essa dor O que era lindo se perdeu, só eu sei o quanto me doeu De nós dois quem mais sofreu fui eu e você ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Nosso amor Fez milhar a luz na minha escuridão Nosso amor A felicidade da nossa paixão A felicidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Servilhar a luz na minha escuridão Nosso amor A felicidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor E, 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 e Amém.